De fato, para mim é uma coisa muito linda estar ao lado de uma mulher como ela, no dia de hoje, num ano como esse, cantando uma canção em prol de uma causa que é a minha, de sobrevivência cotidiana, e levantar essa bandeira que é só do amor e cantar essa canção que se chama Um Amor Puro, faz todo sentido. Está tudo embalado por um amor lindo, pela canção, pelo amor que eu tenho pela causa, estou feliz. Um Amor Puro